Uma operação prendeu um homem acusado, a atenção de matar um empresário. A vítima, Rafael Borges, 26 anos, era um homem querido, até então na comunidade. Mas os traficantes, presta atenção nisso, eles não gostaram de uma atitude do Rafael. E mataram esse rapaz de forma brutal. Dá uma olhada na reportagem pra você entender, põe no ar. Policiais civis da Delegacia de Almirante Itamandaré cumpriram mais uma etapa de uma operação que vem acontecendo no município para coibir o tráfico de drogas e também os homicídios. Um deles do que aconteceu no dia 12 de agosto e que foi mostrado aqui pela nossa equipe. Rafael Borges foi executado e morto covardemente depois de receber vários disparos de arma de fogo e também golpes com uma faca. Os assassinos que chegam em uma motocicleta e depois de alguns minutos conversando com Rafael ele é atingido por vários tiros. Estamos intensificando essas ações aí policiais na região. Esse crime específico também relacionado ao tráfico de drogas, não que a vítima tivesse relação com isso, mas ela foi até um local de ponto de tráfico de drogas e o que foi levantado durante a investigação nossa é que ela foi assassinada dessa forma, dessa forma como uma maneira de ser deixada como exemplo por ter ido ao local sem autorização dos comandantes ali do tráfico. Então como forma de deixar um exemplo, ela foi brutalmente assassinada ali justamente no seu local de trabalho. Esse empresário ao que foi levantado é uma pessoa que gozava de relativo prestígio das pessoas na comunidade local. O outro foi identificado na ação de ontem, a moto utilizada no crime foi apreendida também. Fizemos várias abordagens, catalogamos aí pessoas que possam ter envolvimento com o tráfico de drogas justamente para que a gente consiga aí tirar de circulação todas as pessoas, assim que conseguimos aí os mandados na justiça. Tchau. 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 Tchau.